Mano, eu tô congelado, minha nota é enjuvado Caquitos no pé, essas pita na porta Feiras ignorantes, passa vergonha Mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz quem não quer que tem dinheiro, moço Tudo bem, ano passado ouço de vida Do até o pescoço, já sou sá E com 10k no bolso Mãezinha, sei que eu sou teimoso Um tanto, temei tanto que engorda Conta no banco, eu pudei meu pai no caldo Ano branco, só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar dor franco Desgoverno no fogo, sempre te espanco Caralho, calma, tá voando Acho que essa cena eu já vi Mano, eu tô trampando, cês tão falando Cada drop, um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, bode, eu vim chutando A meta é triplicar tudo, até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou Porra, para tudo, o splash apagou Quero ver quem ficou, quando o tempo fechou Sei bem que eles são os que nunca me abandonou Brilho, mágica, corrente Tem 30 balas no pente Não olha feio pra gang Senana vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com gente da gente Se nem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brilho, mágica, corrente Tem 30 balas no pente Não olha feio pra gang Senana vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com gente da gente Se nem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Vrum, 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 vrum Amassar